É possível ter um sistema de energia solar off-grid com inversor híbrido de alta potência, 4.000 watts, com um banco de bateria Live PO4 de 24 volts, 50 amperes, um banco de baixo custo? Sim, é possível. E eu vou te mostrar como montar e quais as configurações para você ter a potência máxima em inversor híbrido e aproveitar um banco de baixo custo. Montagem e configuração completa agora na bancada. Só um aviso, o vencedor da estação de energia solar ainda não entrou em contato com o canal. A estação, a C50S, está embaladinha. Nosso amigo, o Cababom, membro do canal, ganhou e não entrou em contato. Entre para que passe os dados para a gente enviar. E está aberto o sorteio dessa estação aqui, é B70S. Seja inscrito, se torne membro, R$ 7,99 e participe agora do sorteio dessa estação. É possível utilizar o inversor híbrido com um pequeno banco de baterias de 24 volts, 52 amperes, lítio, ferro e fosfato, Live PO4? Vamos montar agora um banco de baterias com 8 células dessas daqui. Célula da Kingo, modelo novo 2025, acabou de chegar, 52 amperes hora. Célula classe A da Kingo. No momento a gente está conseguindo comprar essas células aí, 4 células na promoção, por R$ 930,00 mais ou menos. E ainda tem os cupons de desconto na descrição do vídeo. Ou seja, você vai conseguir montar um banco de 25,6 volts por 52 amperes hora, por mais ou menos R$ 1.800,00. O que a gente vai fazer aqui? Eu já tinha um banco de baterias formado por 4 células e uma BMS 4S. Agora que eu vou montar um banco 8S, 25,6 volts ou 24 volts, vou só trocar a BMS por uma BMS 8S. Pode ser de 50 amperes ou de 100 smart que a gente configura. E vou te ensinar as principais configurações para você utilizar com eficiência e perfeitamente um sistema híbrido com inversor de 4.000 watts. Podendo utilizar aí a quantidade de placas totais desse inversor, mais de 4 kilowatts em placas. Com esse banco de 25,6 volts, 52 amperes. Você vai economizar com um banco de baterias inicialmente para você tirar o máximo de energia desse inversor durante o dia e ainda ter alguma autonomia durante a noite com esse pequeno banco. Para aqueles que querem um sistema híbrido e não tem dinheiro para gastar com um grande banco de baterias inicialmente. Quer gastar com um inversor híbrido e ter um banco de baterias de qualidade LivePL4 para depois possível expansão. Vamos ligar e aprender a configurar esse inversor, qualquer outro híbrido, para o sistema 24 volts. Vamos com um banco custo-benefício aí de 52 amperes hora em 24 volts. E ainda ver qual a potência máxima que você pode extrair combinando placas solares e bateria e só bateria. E configurações ideais para esse banco, vamos conferir agora. Vejam pessoal, banco de baterias 8S, 52 amperes hora da Kimbo, acabado de montar. Peguei uma BMS que tem aqui 8S, fiz a montagem, as 8 células de 3.2 volts em série, dando aí uma tensão nominal de 25.6, um banco conhecido como 24 volts. Essa BMS, a gente pegou uma de 100 amperes e configurou como ela é smart e a gente configurou como se fosse uma de 52. E, se você for comprar, pode ser a de 50 amperes ou uma de 100 smart, que você pode configurar inicialmente 52 e quando você expandir o banco, aumentar. A gente só fez a conexão aqui do negativo da saída da BMS com a inversor, positivo ainda não. Vamos aqui ativar nosso banco de baterias de 52 amperes hora. Vamos dar uma ativada aqui no Bluetooth. Vamos procurar, já achamos aqui ela, estava renomeada para 60 amperes, mas depois a gente altera o nome dela. Está aqui. E o que é que a gente vai fazer? Vamos só desligar e conectar o inversor e vamos começar a configurar nosso inversor para esse banco de 52 amperes e ver todos os cálculos de utilização dessa máquina, inversor híbrido, cara preta, entrada 24 volts, saída 120, link também na descrição do vídeo. E vamos configurar para funcionar com um banco econômico, um banco de LivePail 4 de 52 amperes hora, que dá para funcionar perfeitamente nesse inversor. Vamos desligar aqui, conectar o banco de baterias ao inversor e já ligar ele. Inversor já conectado aqui na BMS no banco de baterias, BMS já ligada. Vamos entrar aqui no aplicativo, vamos escolher nossa BMS, já está aqui conectada, BMS, banco de baterias 25.6 volts por 52 amperes hora. Vamos ligar nosso inversor, a gente tem um consumo aí de 0 amperes, tudo desligado. Vamos ligar nosso inversor, cara preta. E a gente já pode observar aqui o consumo dele, o consumo do inversor em vazio, 1.56 amperes. Você multiplica aí por 25.6 e tem o consumo em vazio desse inversor, o inversor híbrido. E vamos lá, pessoal. Primeira configuração que a gente tem que fazer aqui. Você vai trabalhar com um banco de baterias de 52 amperes hora nesse inversor híbrido, totalmente possível. Vamos lá, primeira configuração. A bateria, ela aceita descarregar em até 52 amperes. E aceita carregar em metade, 0.5C, ou seja, 26. Só para você ter uma noção, 52 amperes hora vezes 25.6, que é a tensão nominal do banco, sem placa solar, sem concessionária, só o banco de baterias e o inversor híbrido, ele consegue mandar aí 52 amperes hora e alimentar até 1.300 watts na saída desse inversor, sem placa, sem nada. Quando você conectar aí 3, 4 plaquinhas solar de 500, 600 nesse inversor durante o dia, você vai poder utilizar o ideal. Vamos dizer que você conectou aí as 4.000 watts em placas solares nesse inversor. E ainda você tem um banco que pode fornecer aí mais 1.300 pelo banco de baterias. Então, você durante o dia vai poder utilizar, tendo uma boa quantidade de placas, o máximo de potência do inversor. E se não tiver produção solar, ainda 1.300 watts vindo do banco de baterias. Você só não vai poder exceder os 52 amperes, que daria 1.300 watts de consumo, mais ou menos, nesse inversor. E mesmo com 4.000 watts sem placa, o único cuidado que você vai ter que fazer é configurar a corrente máxima aqui. Vamos aqui para o menu 2, que é a quantidade de corrente que a gente manda aí para o banco de baterias. E a gente vai configurar aqui para, vamos baixar, vamos configurar para 20 amperes. Como a gente não consegue configurar de 5 em 5, a gente coloca 20 amperes e ele consegue receber até 26. Então, aqui você resolveu o problema de trabalhar com um banco de baterias mais econômico, menor, no inversor híbrido. Você limita a quantidade de carga. Vai limitar a potência de saída no final? Não. Ele pode estar aí trabalhando com 4.000 watts em placas, mandando aí 3.000 para as suas cargas e utilizando um pouco dessa corrente aí das placas, dessa tensão, para mandar 20 amperes para o banco de baterias. E só quando precisar é que ele vai buscar nesse banco de baterias. E aí você sabendo, no final do dia, está sem placa solar, você vai limitar suas cargas a no máximo 1.300 watts, que ele vai puxar 100% do banco de baterias. A autonomia. Vamos olhar já e nós vamos alimentar primeiro o inversor com a rede da concessionária para a gente verificar a carga dessa bateria conforme a nossa configuração. Pronto, pessoal. Agora a gente vai ligar a energia da concessionária e vamos ver conforme ele vai se comportar aqui com a carga. Vamos ligar aqui o inversor na rede da concessionária e vamos observar. Vamos ver que ele já começou, já identificou a rede aqui. E vamos observar agora se ele vai começar a mandar a carga para o banco de baterias. A rede aqui, ele já identificou. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E aí veja, pessoal, o banco de baterias começou a ser carregado aqui pela concessionária. A gente configurou para no máximo 20 amperes e ele começou a mandar aí 18.75 ao banco de baterias utilizando a rede da concessionária para complementar. Como não tem, a gente deixou configurado para prioridade, energia solar. Quando não tiver energia solar, usar a concessionária, que nesse caso aqui não tem placa solar ligada, para complementar o banco. E o controle de corrente funcionando aqui, perfeito. Como o banco já estava praticamente carregado, ele já começou a cair a corrente. A gente configurou aí para o inversor mandar no máximo 28 volts para o banco de bateria lá em PL4. E aí foi suficiente para chegar aí a 100% da recarga com apenas 28 volts e a corrente caindo porque já está chegando aí no máximo. Já tem célula chegando aí em 3.65. Como a gente montou com dois bancos em estágios diferentes, esse aqui estava completamente carregado e balanceado, esse aqui já estava utilizado, então a gente tem essa diferençazinha de tensão. Ainda vou fazer o top balance para poder regularizar. Mas chegamos aí ao 100% da recarga com a configuração correta, 100% recarregado. Parou de mandar, mas chegou aí e limitou aos 20 amperes hora de recarga. E aí você utiliza seu banco de baterias Live PL4 com células de 52 amperes aí da Kimbo. Um banco de baterias custo-benefício, gastando em média aí R$ 1.800 no banco de baterias, mais uma BMS, dependendo aí se for uma simples, você acha aí de R$ 100, R$ 120, R$ 150, as melhores JK mais, R$ 400, R$ 500. Então tudo vai depender do seu bolso, de como você quer montar. Mas você pode botar uma BMS simples de 50 amperes hora e utilizar todas essas configurações e ter um inversor híbrido e um banco Live PL4 sem gastar muito dinheiro no início da montagem. Tem muita gente que está com dinheiro contadinho, não pode comprar uma bateria montada de 100 amperes, não pode montar um banco maior, mas pode sim montar seu sistema com inversor híbrido, excelente preço, com um banco de baterias pequeno, utilizar toda a potência do inversor durante o dia com uma boa quantidade de placas e à noite ficar limitado a um banco de baterias pequeno. E agora vamos falar da autonomia desse banco de baterias de 52 amperes hora. Concessionária já desligada, agora nem placa solar nem concessionária, qual a autonomia desse banco de baterias? 25.6 volts vezes 52 amperes hora. Nós temos aí 1.331 watts hora de disponibilidade energética. Como a gente vai utilizar 80%? 80% vezes esse valor dá 1.064 watts hora. O que seria aí? Seria uma carga de, por exemplo, 100 watts, 106 watts durante 10 horas. Seria uma carga de 203 watts durante 5 horas só com esse banco de baterias. É alguma coisa para garantir um uso bacana durante o dia, utilizar toda a potência do inversor com uma grande quantidade de placas, à noite sem produção solar, sem concessionária ligada. Um banquinho que garanta aí uma carga de 100 watts durante 10 horas, 50 watts durante 20 horas. Imagina aí você poder alimentar 4, 5 lâmpadas, mais algum receptor, algum ventiladorzinho durante a noite. Ou seja, uma pequena autonomia, mas que não impede você de ter um sistema de energia solar off-grid com um inversor híbrido, utilizando um banco bateria LivePail 4 de baixo custo, 24 volts.